Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Mudanças na captura de vídeo do Xbox One? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais notícias, mais informações para vocês no mundo dos games, aonde cara? Uma notícia fantástica para os usuários da Microsoft, o pessoal aí que tem reclamado bastante através do sistema de você gravar o seu gameplay e depois ter que fazer todo aquele sistema, fazer o vídeo, renderizar e depois poder salvar no pendrive, isso daí parece que vai mudar galera. O Xbox X, ele já vai vir com um sistema novo aí, dele gravar o gameplay e já salvar diretamente no HD externo ou também no pendrive se você preferir. Lembrando que rumores, não sei se isso é confirmado, isso daí eu ouvi, eu quero que se confirme realmente, você terá um gravador 4K embutido nele, onde você vai poder fazer sua jogatina, gravar 4K, depois renderizar 4K e mandar para o YouTube, que é uma coisa fantástica. Eu não vou precisar gastar com uma placa nova para gravar 4K, mas vamos lá na notícia, né? Microsoft muda as regras da captura de vídeo, no Xbox One inclui HD externo, isso mesmo. Enquanto os donos do Xbox X terão melhorias no GameDVR, já no lançamento, os proprietários do Xbox One também estarão recebendo uma atualização quanto a isso, né? No caso, vai ser uma mudança bem bacana. Dessa forma, todos os consoles do Xbox One serão beneficiados com essa notícia. A Microsoft acaba de revelar seus planos para atualizar o software de captura de vídeo embutido no Xbox One, usada para gravar gameplays ou jogatinas, game, DVR ou DVR de jogos, como o pessoal consegue assimilar. Vamos lá, como parte da próxima atualização do console, entre as melhorias, a resolução de gravação foi ampliada para 1080p e agora vai suportar salvar o vídeo diretamente em discos rígidos externos, pendrive ou HD externo. Além disso, essas melhorias estão sendo lançadas antecipadamente para aqueles inscritos no Alpha Ring, que no caso são os Insiders Program. Quando o Xbox One foi lançado, em 2013, a empresa introduziu uma solução de captura integrada para jogabilidade conhecida como game DVR ou DVR de jogos. Quase quatro anos, o recurso continua a ser a principal característica do Xbox One, permitindo que os jogadores capturam os próximos gameplays ou revivam os passo a passo. No entanto, até agora o DVR de jogos tem gravações limitadas para uma resolução de 720p a 30 quadros por segundo. E no caso, vamos ver aqui, apesar de vários jogos atingirem a resolução de 1080p, após a próxima grande atualização do DVR de jogos, agora será capturada em 1080p por padrão, fornecido um aumento significativo na resolução. A nova atualização também alterará a forma como os clipes podem ser gravados, permitindo que capturas serem salvas automaticamente em um disco rígido externo. Anteriormente, o suporte para discos rígidos externo estava limitado à instalação de jogos e aplicativos. Essa mudança deve ser bem-vinda por muitos, especialmente aqueles que utilizam um console de 500GB, galera. E depois tem outro sistema aqui, isso segue a confirmação de que o console principal da Microsoft, Xbox X, oferecerá melhoria no DVR de jogos, enquanto as gravações de 4K, 60fps, High Dynamic Ranger, HDR, serão possíveis com o novo console. Aí, já confirmou, né? Algo raro de ser visto nos PCs, tops de linha da atualidade. Para aqueles no Alpha, no caso do Programa Insider, o DVR de jogos em 1080p estará disponível na última atualização. Outros usuários do Xbox podem esperar para obter nas próximas semanas com um lançamento público, no caso. Então, galera, se você está afim de experimentar o DVR de jogos, vale a pena lembrar que é uma nova atualização que está por vir. Eu espero aí que eles melhorem isso daí significativamente, igual está aqui na matéria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mim, foi uma excelente notícia aí da Microsoft. Espero que ela continue batendo nessa tecla de melhorar cada vez mais. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gear Gamer, com mais um vídeo para vocês e fui! Música 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 Música